E foi pensando nisso que eu, com toda a minha experiência, toda a minha vivência em idosos, eu vim criar esse curso para que você possa se capacitar, mesmo não fazendo uma faculdade ou um curso superior ou um curso técnico. E ganhar a sua independência financeira, já que a média salarial desses profissionais chegam até 3 mil reais mensais. Você sendo um profissional capacitado, sendo um profissional que busca conhecimento, você vai conseguir ter o seu emprego. O nosso curso de cuidador de idosos online, ele é um curso que nós temos mais de 40 aulas, com atividades teóricas e bastante técnica para você ser um bom cuidador de idosos. Nele você vai conseguir sim ser capacitado e trabalhar com muito carinho e com muita dedicação na sua área de cuidador de idosos. Esse curso é para você que já atua na área ou que deseja atuar, que ainda não atua. Você precisa estar atualizado cada vez mais para poder fazer uma profissão. E essa profissão está mais perto do que você imagina, como cuidador de idosos. É um curso 100% online, mas com técnicas e com conteúdo para você poder adquirir cada vez mais conhecimentos. Para você que está na dúvida se vai adquirir esse curso ou não, você tem 7 dias para poder adquirir esse curso ou não. Caso você não goste, você vai conseguir perder o seu reembolso. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir fazer o nosso curso e que você vai agradar, que você vai se capacitar cada vez mais. Esse curso é simples, completo. Você vai poder compartilhar as técnicas básicas do cuidador, de toda a minha experiência e vai poder se qualificar. Por esse valor, você não vai encontrar. Por isso que é muito importante você fazer esse curso e poder se capacitar ainda mais. Você vai se arrepender se você não adquirir esse curso, que é uma oportunidade única para você se tornar um bom profissional, um profissional de sucesso e adquirir a sua independência financeira. Adquira esse curso ainda hoje e você vai ganhar vários bônus que eu preparei para você. Então, clica aqui nesse botão abaixo e adquira esse curso com desconto. Te espero lá no nosso treinamento.